Bem, o Festival Literário da Madeira é mais um dos festivais que o país inteiro conhece e passa a conhecer na sua segunda edição. Este ano tive o proclégio de estar neste festival e de conhecer de perto autores, escritores e leitores que nestas iniciativas têm este acesso, sobretudo aos grandes escritores. Parabéns à organização, este foi um momento certamente marcante na minha vida. Às vezes isto pode ser um exagero, mas vocês não imaginam o quanto é mesmo, porque ando na literatura há poucos anos, não me considero um verdadeiro escritor e sabe-me bem estar junto de escritores que são na verdade referência no país. Este Festival Literário da Madeira trouxe uma ideia, sobretudo, de como é importante partilharmos experiências, conhecermos autores, falarmos todos uns com os outros e percebermos que afinal a literatura é essa eterna e se estes festivais não continuarem, provavelmente corremos o risco de um dia deixarmos mesmo de 10 livros.